Respeitável Público Amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desb***a Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo m***a Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, é só mesmo assistir a queda Toda pode pôr Podem tentar, mas não vão me pegar Terror nenhum, tu-tu-tu-tu Com meu poder, derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Eles agim como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não tô te escutando, cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando A cara pra fazer viu? Cadê você? Ninguém viu? Tô dominando o Brasil E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha des***** Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo c***** Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que as subidas, só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo c***** Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que as subidas, só mesmo assistir a queda Na na, 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 na Amém.